Fui preso Fui preso Me perguntaram se eu sou ateu Prometo que até hoje Eu ainda não coletei resposta Eu amei uma cobra Conheci o lado perceu Eu não acredito no que eu leio Se não há mal toda obra E choca Mas a gente segue vivendo Não aparece pra mim Porque se tu vem eu atendo Atenta com as manias E a majestade aplaude O show do bobo depressivo No palácio a corte é fraude Um fato é o fim Moramos no Éden Um jardim de flores mortas Desfaz de mim O ego fortalece a nossa alma Nutre e fortifica essa discórdia Um fato é o fim Moramos no Éden Um jardim de flores mortas Desfaz de mim O ego fortalece a nossa alma Nutre e fortifica essa discórdia Era bate-cabeças De ar de presa Senti o perfume da tristeza Tentava achar tua beleza Mas eu não via pela incerteza Seus olhos escurecidos Envaidecidos Pelo orgulho Sussurravam pra mim Que queriam cuidado E deixa que eu cuido Tu se virou mulher Mas ainda é menina E o teu corpo desenvolvendo Tua bunda grande Vejo lá da espina Imagina quem não vê também Imagina quem não quer ter Mas sendo privilegiado Tomei do veneno Que só nós poderíamos beber Era como naqueles dias No pôr do sol em que você me olhava Eu tenho orgulho de ser teu amigo Talvez seu marido E quanto mais eu ia Mais ela voltava E mais a dor nos dominava Esquece isso Águas passadas E passaram por que Um fato é o fim Muramos no Éden Um jardim de flores mortas Desfaz de mim O ego fortalece a nossa alma Nutre e fortifica essa discórdia Um fato é o fim Muramos no Éden Um jardim de flores mortas Desfaz de mim O ego fortalece a nossa alma Nutre e fortifica essa discórdia Éden 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 Éden